Música Símbolos da Pátria Todo país tem símbolos que representam ou identificam a nação. No Brasil, os símbolos nacionais são quatro. A bandeira, as armas, o selo e o hino. Eles representam o nosso país em cerimônias, eventos, documentos importantes e missões oficiais. Música A finalidade do selo nacional é a autenticação dos documentos oficiais, expedidos pelo governo e em diplomas. Música O brasão de armas simboliza a glória, a honra e a nobreza do Brasil. Elas aparecem em papéis oficiais e nos edifícios públicos, como palácio do governo, ministérios e quartéis. Música O hino nacional é executado em cerimônias oficiais do governo, quartéis, competições esportivas, nacionais e internacionais, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. A bandeira nacional, representada nas cores, branco significa o desejo pela paz, azul simboliza o céu e os rios brasileiros, amarelo simboliza as riquezas do país, verde simboliza as matas e florestas brasileiras. A frase Ordem e Progresso foi baseada nos estudos do filósofo francês, fundador do positivismo, Augusto Contém. As estrelas da bandeira brasileira representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. No dia 18 de setembro é comemorado o dia dos símbolos nacionais, que são eles, selo, brasão, bandeira nacional e hino nacional. Se você gostou deste vídeo, curte, comente e compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.